MUNCHERING MARINE Sorry, eu não consigo traduzir Ok, vamos comer Vamos comer Opa, dá pra comer essas conchas aqui embaixo Conchas, latas, estrelas Não, ainda não Mais conchas e latas Ótimo Cadê? Não tem mais nada pra cá? Isso, tem um monte Nossa, tem um monte Caraca Dá até saído o negócio Come essas estrelas Hum, nyam, nyam Eu tô até fazendo Oh, dá pra comer os peixes Boa Come os peixes pequenos As gaivotas, será que dá? Dá pra comer as gaivotas Aê, vamos Come as gaivotas, filho Vamos Aê, boa, engoliu Vamos, vamos Come esses peixes menores aqui Isso, rápido Vamos rápido pra cá E começa Daqui a pouco a gente Vai, pula Pula, pega Duas, três Caraca, que da hora Pula Isso Pô, muito louco essa fase Gostei Já gostei da... Droga, eu errei Vem cá Vem cá Dá um beijinho Dá um beijinho Dá um beijinho Isso, que delícia Vamos, come todos esses peixes Ótimo Maravilha Eu não consigo comer os peixes maiores ainda Vai Rápido Isso, uma, duas Vamos Eu não consigo comer ainda os peixes maiores Droga Aê, consigo agora Vem cá, peixinho Vem cá, peixinho Ai, que delícia Ok, pra cá Rápido Come de novo essa gaivotas aqui Cadê? Cadê os peixes? Cadê os peixes? Vamos Rápido Ah, boa 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 Nhami 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 Eu quero comer Caramba, eu quero comer as... Vai, vamos, vamos, vamos Olha que da hora Olha que da hora, velho Muito louco Dá pra comer as coisas aqui? Não, achei que eu ia poder comer o cara Nada pra comer aqui Droga Preciso esperar os peixes spawnar Vamos, vamos, vamos Vamos aqui, ó Eu quero comer essas matos Os matos Eu não consigo comer Ai, tô comendo Tô comendo o mato Come o mato, pô Vamos, vamos Come o mato Por que não come o mato? Aê, come, 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 come Hum, bom, 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 bom Isso Come todos os matos Nossa, eu tomei da boca do meu peixe Nossa, o bicho tá gigante, velho O bicho tá gigante Caraca, olha o tamanho do peixe, velho Caraca, é gigante O bicho tá gigante, sério Vamos, vamos, vamos Come uma gaivota Isso Dá pra comer o cara? Dá pra comer o cara Ai, da hora Eu gostei dessa fase Que ela foi desenhada Pra funcionar É, pra no final Você comer o carinha No final ali Gostei Vamos lá, vamos pro próximo level aqui Qual que vai ser agora? Frog Fair É a feira do sapo Vamos lá Não posso comer sapo ainda? Não posso Mas eu posso comer sapos menores? Também não posso Não posso comer nada, então Vamos descer Opa, sapos menores aqui Esse eu posso comer Ok, come, 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 come Isso, isso Isso, boa Isso, vamos Isso, que beleza Come tudo aqui Dá pra comer os sapos médios? Já, acho que ainda não Eu tô com nove centímetros de peixe só Tá muito errado Esses sapos estão muito pequenos Vamos, vamos Na verdade não são sapos, eu acho Ai, dá pra comer esses sapos São rãs E ele O meu peixe, ele fala Ele também Quando eu como, às vezes Ele fala um yummy Yummy Ok Chega de sapos pequenos Sapos médios Sapos grandes agora Quem sabe Vamos ver Peixes Não, ainda não Au Peixe me machucou Filho da mãe Isso, come aqui A musiquinha, hein Parece uma Uma música brasileira Sei lá Uma bossa nova Cadê? Cadê os peixes? Não tem mais peixes Aí, agora vai Dá licença Pessoal, obrigado Hum, que delícia Atum de manhã Vamos, vamos Peixinho Acelera aí Aê, agora posso comer Eu mato Acabou Já acabei Caramba, esse aqui foi rápido Muito rápido Vamos pro próximo aqui Qual que vai ser agora? Monster fish Peixe monstruoso Agora a gente Ou a gente vai virar Um peixe monstruoso Olha Meu Deus Já tô comendo baleias Caraca, tô comendo baleias Orcas assassinas Opa, dá pra comer Ai Droga Ui, eu comei os barcos Uau Caraca, mano É muito grande Vamos, vamos Vamos, vamos Vai, vai, vai Dá pra comer um helicóptero Caraca, eu comi um helicóptero Caraca, eu comi um helicóptero Que animal, velho Ok Muito louco Gostei Nossa, tô comendo uma baju Uma bujarte aqui Sei lá o nome disso aqui É o nome da baleia Caraca, eu comi um helicóptero ali Dá pra comer um helicóptero de guerra Meu Deus Eu comi muita coisa Comi um cruzeiro Comi até o Nossa, eu comi tudo Os caras tão atirando mísseis em mim Au, 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 au Pera aí que eu tô Hum, os caras tão querendo me caçar Eu sou um monstro Meu Deus Vamos as baleias maiores aqui Vamos, vamos Através pra esse lado Vamos aqui as baleonas Maravilha Aqui as menores Vamos, pula Vamos, come o avião Não, não consegui Come esses navios Avião, vai Isso, come o avião Ah, droga Au, 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 au Vai, pula Isso, boa Pula Ih, caramba Um bagulho vai matar com o outro Já acabou Isso aqui foi rápido demais Caramba, tá ficando da hora, velho Tô comendo uns bagulho da hora Comi um helicóptero, velho Que foda Muito bom Vamos lá, vamos pro próximo aqui Orcas and helicopters Bora Começar comendo orcas Orcas já tá De café da manhã já aqui o negócio Nossa, os bichos tão atirando em mim Esses helicópteros loucos aí Eu consigo pegar eles? Ainda não Pegaram mais orcas Ótimo Ai, ai, ai Nossa, eu taquei o helicóptero no mar E ele saiu voando Como se nada tivesse acontecido Para de atirar misso em mim, por favor Misso é teleguiado, velho Misso tá me seguindo aqui, mano Ué, não tem mais nada pra comer aqui Só orca Não posso comer? Posso Vem cá, vem Vem Nossa, eu comi Nossa, velho O tamanho do pulo que eu dei Comendo helicópteros de café da manhã Boa Que ótimo, velho Muito louco isso aqui Gostei já Esse jogo é muito bom, velho Caraca, a gente vai terminar comendo umas coisas gigantes aqui Oh, três estrelas, velho Três estrelas Já deixa o like aí Porque três estrelas é foda demais, mano Se jogar aqui é difícil fazer três estrelas, velho Você tem que ter um raciocínio rápido pra comer as coisas bem rápido É, escada de peixe aqui, vambora Vamos lá Uh, o que é isso aqui? Eita Eu posso comer esse peixe? Eu não posso Ah, eu tenho que subir ali, ó Eu tenho que Por isso que chama escada de peixe Que eu tenho que ir subindo, ó Vamos Aqui eu posso comer esse peixe? Não O que eu posso comer, então? Caramba, esse peixe eu posso comer Ótimo Esse peixe eu posso comer? Não posso comer Caramba, cadê? Esse aqui eu como Ouch Foi mal Ai, esse aqui eu como Esse eu como Agora eu como Boa, vai Vamos agora aqui Desce e come esse aqui Boa, boa, boa Vamos ver esse aqui Esse aqui eu como também Fácil Puta, esse aqui é mais difícil essa fase, hein Come Esse aqui não Come Esse aqui ainda não Esse aqui, vem cá, vem Dá um beijinho Dá um beijinho Dá um beijinho Isso Vamos ver Comi Cadê? Cadê os peixes? Esse aqui dá pra comer? Ai, não, ainda não Come esse aqui Ótimo Esse aqui já dá Já dá Hum, tá quase acabando Tá quase acabando Trinta e nove centímetros Tô gigante Tô tamanho de uma régua Escolar já Vamos 40 centímetros Vamos Cadê? Cadê? Vamos Os peixinhos não tão vindo, velho Tão devagar Eu não vou ganhar três estrelas nunca assim Vamos, vamos, vamos Come Agora eu já posso comer todos Vai, cadê? Cadê os peixes? Cadê os peixes? Cadê? Aí, pronto Essa fase foi bem chata Bem parada, né Não foi no mesmo lugar Mas nós conseguimos três estrelas dela Vamos lá Só comer esses peixes feios aqui Bora Release the Kraken Release the Kraken Vambora Vamos soltar o Kraken aqui A gente vai comer um Kraken no final desse aqui Será? Vamos ver aqui Por enquanto é só atum que eu tô comendo Ai Caramba Filho da mãe Ó, é uma foca, velho Vamos comer os bichos aqui Ótimo Depois Vamos Vamos, vamos Come, come tudo Dá licença, gente Eu não posso tocar na foca Ai, machucou Isso Vamos Dá licença, foca Não me machuca Obrigado O que mais tem aqui pra cima? Não tem nada Tem umas gaivotas pra eu comer Ótimo Vai, vai, vai Em cima dela Isso Isso Ah, tem que comer o balde Tem que comer o balde Boa Come o balde Boa Da hora que cada peixe Cada bicho que você come Tem um barulhinho diferente, velho É muito sonoro o jogo Out Desculpa aí, gente Desculpa Tô com 90 e poucos centímetros, hein Nossa Só nos pulos loucos aqui Dá licença Dá licença Isso Dá pra comer o cara, será? Acho que dá, hein Ainda não Ainda não Vai, come o bicho aqui Vai Boa Vai Gaivota nele Vai comer as gaivotas aqui Dá pra comer o bicho aqui? Ainda não Ó, mais peixe Boa Vamos lá Peixe, 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 peixe Dá licença, foca Não enche meu saco Eu quero que daqui a pouco eu como você Aventa aí Isso Bom Vamos lá Um, dois Opa Já posso comer Comeu Morreu Vamos lá Ah, que delícia Cuidado que ele vai pôr uma bocona aberta Opa Opa Vou comer esse cara aqui agora Vou comer o farol, será? Vamos, vamos Nossa, tem um tubarão aqui, velho Comendo as focas Caramba, tem um tubarão querendo me comer aqui Dá licença, tubarão Eu tô querendo comer as focas Dá licença Deixa eu pular pro outro lado lá que tava cheio de foca Eita, liberaram o tubarão aqui pra comer todo mundo Vamos, vamos, vamos Ainda não posso comer esses aqui Pula pro outro lado Beleza Ótimo Focas, focas, focas Dá licença Out Focas Aqui pra baixo Desvia Vai, pega aqui Maravilha Corre pro outro lado Já tô com dois metros e quarenta e pouco, velho Tô grande pra caramba Pula pra lá Isso Come a foca Ah, tô comendo a foca, pá Não vou deixar você comer nenhuma Boa, boa Ai, ouch, ouch, corre pro outro lado Vai Vamos ver aqui desse lado Tem focas Tem Ouch, ouch, ouch Calma Caramba, tá difícil isso aqui agora, hein Estamos com três metros Daqui a pouco eu vou poder comer esse tubarão Vou comer essas focas todas aqui Ai, já posso comer o tubarão Boa Vamos pro outro lado agora Vai pro outro lado Caramba, esse level é mais demorado, hein Esse level aqui é mais demorado Dá pra eu descer? Não, não dá Não dá pra eu descer Dá pra comer Cadê o tubarão? Comi Vamos pro outro lado Foi Quatro metros de tamanho já Tô gigante Tô gigante Vixe, fiquei muito grande Fiquei muito grande, cara Tem uma baleia enorme ali Comeu tubarão Tubarão, tubarão Boa Vamos, vamos Cadê a baleia? Não pode ainda Avião Out Ainda não pode Vamos, calma Desce tudo Não Vamos pro outro lado agora Vamos pro outro lado Isso Come tudo aqui os tubarões Nossa, tô comendo os tubarões Tô com seis metros de tamanho já Ainda não dá pra comer a baleia Vamos pro outro lado de novo Vai Vai, vai, vai Tubarão, 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 tubarão Eu não posso comer Posso comer um avião agora Vem aqui, avião Vem aqui, avião Come você Boa Come o tubarão Ai, não dá pra comer ainda as baleias, caramba Ai, deixa eu comer a baleia, pô Cadê o Ai, come a baleia Come a baleia Come a baleia Boa Eu vou comer o Kraken Certeza que eu vou comer o Kraken Já posso comer o farol Eu tô com onze metros Nossa, tô gigante Vamos, come tudo Come tudo que vem pela frente Ah, louco Crescemos de novo Temos agora uma bajuarte ali O baju Jabarte Esqueci o nome Olha o Kraken aí, não é? Não é o Kraken ainda essa parada? Não Olha o meu avião Boa Isso Baleia Falei baleias agora Procurando Nossa, fechei a lula toda torta ali Dá pra comer? Não dá ainda Vamos pra lá, então Vamos pra cá Come mais aqui Ótimo Beleza Come aqui A jubarte Jubarte, gente Jubarte, lembrei o nome certo Jubarte Não dá pra comer ainda esses negócios Ok Pula pra lá Isso, maravilha Continua comendo Caramba, esse level é muito longo, velho Vamos, vamos, vamos Come o navio Preciso comer os navios, pô Vamos Vem pra cá Jubarte, jubarte, jubarte Navio Ainda não Ainda não posso comer jubarte Caramba, que droga Me deixa comer Jubarte não O avião O avião não O navio, caramba Tô louco Vamos, come, come Agora dá, né? Agora dá, ainda não Caramba, eu joguei o bagulho longe Ah, vou Vou sair fora de barco aí Dá licença Ahn Opa, agora eu posso Boa Agora tô gigante Come os barcos, come os barcos Boa Por que eu não posso comer esse barco, caramba? Eu não posso comer o barco Por quê? Vai, come, come, come o barco É, comi a lula, gigante Boa 40 metros de tamanho Tô gigantesco Cadê, 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 cadê Pula pro outro lado Opa, tem mais uma lula aqui, gigante Boa, vamos pro outro lado Bicho, olha o tamanho do peixe, velho Gigante Enorme Come, 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 come Eu ainda não posso comer esse barco Que, que droga Tem que ficar pulando de um lado pro outro Vamos, vamos, vamos É, comi Boa Caramba, 5 minutos Demora muito esse level Vamos lá, vamos pra próxima fase aqui Oitava fase Vamos lá Mob Dick agora A gente vai comer Boa Tomei aqui as lulas Não são gigantes, mas são lulas Yami Yami Ótimo Vamos lá Você leva aqui Não é, é, é meio longo esse aqui, hein Vamos lá Vamos continuar comendo aqui Olha a lula gigantesca ali Meu Deus Esse aqui é o Mob Dick Eu quero comer aquele cara ali Vamos Vamos, 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 vamos Nossa Sério Essa lula parece uma outra coisa, gente Sem querer comentar Essa lula não parece uma lula Parece um outro objeto Mas não vamos Não vamos deixar quieto Vamos deixar quieto Que o YouTube não vai deixar Eu falar sobre isso Eu falar sobre isso Acabou a monetização do vídeo E aí acabou qualquer motivação Pra tentar um dia Quem sabe deixar de trabalhar No meu trabalho comum Fazer esse negócio aqui De YouTube Vamos lá Vamos continuar Você Vamos ver Parece que eu não tô crescendo Tô só com 4 metros Só 4 metros Comiu, né Comiu os negócios Boa Vamos lá Tô comendo aqui As rolas gigantes aqui Não, isso aqui são lulas Não são rolinhas Vamos lá Cadê os negócios aqui Vamos lá Vem pra cá Posso comer a giant squid Ó, tem um baleia As orcas aqui Ô, louco Olha a mobdic ali Vambora Vamos, vamos, vamos Come, come com mais lulas Come lulas Ouch, ouch, ouch Cadê? Acabou tudo, velho Acabou tudo As orcas estão aqui de volta Come mais orcas Ótimo E aí Vai dar pra comer a mobdic? Ainda não Ok, lulas então Come a lula Mobdics Já dá pra comer Come a mobdic Boa Ixi, a gente pode comer muitas mobdics Tem uma mobdic pai ali agora E ela come os filhos Caramba Não come os barcos Ainda não 32 metros de tamanho Tô gigante Aí, boa Crescemos de novo Vamos lá Agora eu posso comer o que agora? Barcos menores? Posso Barcos menores Eu já tá na minha dieta Tall ship Vamos lá Comi todos os barcos Ah, moleque Agora é nóis Cadê? Não tem mais barco? Tem Uh, completamos Boa 1 minuto e 53 Fiz 3 estrelas Caraca, muito rápido Vamos lá Qual que é a próxima fase aqui? Tale of a goldfish É uma história de um peixinho dourado Vamos lá Ó Ah, de novo Tô dentro do aquário Tô dentro do aquário Pequenininho De novo Voltei a ficar pequeno Será que eu tô só Tem coisa aqui embaixo? Não Eu tô só sonhando? Será? Eu sonho Meu sonho Voltar pro aquário? Será? Não sei Mas tá diferente A música Tá diferente O cenário Eu tô crescendo Dois centímetros já Eu quero pular pra fora do aquário Será que tem um problema? Eu ainda não consigo Eu não consigo ainda Tô muito fraco ainda Vamos continuar comendo então Boa Crescemos Vamos lá Vem pra cá Come Agora eu vou poder pular, né? Agora eu vou poder pular E... Pulei Foi Igualzinho a primeira fase Vambora Vambora Será que eu voltei? Sem querer eu cliquei na fase errada? Não é possível Não é possível que eu cliquei na fase errada Cara, é a mesma fase O que que tá acontecendo? Eu cliquei na fase errada? Será que eu cliquei na fase errada? Não é possível Não é possível Eu acho que não, velho Tá diferente, eu acho Não sei Eu não sei Come as coisas do fundo Do fundo do mar Ótimo Come esses camarões todos aqui Vamos lá Não sei se eu cliquei errado ou não Se eu cliquei errado Isso aqui não vai tá no vídeo mesmo Que eu vou cortar Ou voltar como se tivesse feito tudo E vocês não vão nem perceber Que eu editei a parte Que ficou zoada Vamos lá Não posso comer ainda atum Ainda não Come tudo aqui embaixo Ótimo Agora eu posso comer as coisas aqui embaixo Uma concha E agora os atums Boa Cara, de boa Igualzinho a primeira fase Se realmente é uma recapitulação Eu não sei Vamos lá De novo Ali A linguiçona ali Não sei, hein Eu acho que eu cliquei errado mesmo, gente Tô começando a achar que foi isso mesmo Ok Vamos lá Vamos terminar isso aqui logo Come as gaivotas Boa Come a gaivota Maravilha Olha aí que beleza A gaivota Hum, que delícia Vamos lá Daqui, ó Desse lado A gente come os lixos aqui todos Tão bastante coisas Ótimo Gaivotas Gaivotas Cara, não é possível Cara, não é possível, velho Eu cliquei errado Eu cliquei errado Agora eu tô com certezas Opa, cuidado Cuidado ali o negócio Cuidado ali a parada Vamos lá Cresce tudo de uma vez Nossa Será que eu Eu acho que a fase é certa Essa aqui Eu não lembro de ter esses nadadores ali Os mergulhadores Vamos Come aqui o negócio Pula Pula ali Pega os gaivotas Isso Boa Vamos lá Come tudo Maravilha Olha quanto peixe tem aqui Hum, boa Os mergulhadores Agora eu posso comer as focas Boa Será que ele tá recapitulando Tudo que eu já comi Pode ser Pode ser Não sei Vamos lá Come as focas Opa Boa Come os mergulhadores Come os faróis Isso Boa Agora eu comi até o Pessoal do caiaque Aqui eles tão gritando Vamos lá Peixe espada Boa 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 Tome aqui os mergulhadores Ótimo Cayaque 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 Eu tô crescendo Tô com dois metros Ainda não posso comer Essa baleia assassina Out Out Vamos lá Peixe espada Peixe espada Três metros Vamos Posso comer a baleia Ainda não Ela me machuca Filho da mãe Vamos lá Come os caiaques Boa Vai Continua comendo aqui Os nadadores Os mergulhadores Vai 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 Aê Cresci Ainda não posso comer Essas baleias Caramba Será que tá recapitulando? Pode ser hein gente Pode ser que esteja recapitulando mesmo Vai Tome tudo Boa Tome as baleias agora Baleia posso agora Tem um monte Tem um monte aqui pra gente comer Caramba Essa fase é longa Vamos 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 Limpa Limpa o mar Limpa o mar Agora posso comer tudo aqui em cima Agora Helicópteros Boa Boa Helicópteros Eu não lembro Parece que é uma recapitulação De tudo que eu já comi Vamos lá Vamos lá Comeu Maravilha Come tudo Boa Caraca mano Gigante Posso comer as baleias jubartes ali Barcos de Piates Nossa Eu posso comer tudo Que louco Não Eu não lembro de ter comido tudo isso Na primeira fase Isso aqui não é uma Não é Não é repetido gente Vamos lá Come o barco aqui Come os Os Helicópteros Nossa senhora Aviões agora Come as jubartes Todas Hum que delícia Posso comer os aviões Come o avião Boa Ouch Esfia Boa Come tudo que pode Ó Tô desviando dos barcos aqui Dos barcos não Dos mísseis Vamos Come o avião Aê Boa Avião Eu tô tentando comer esse cruzeiro aqui Esse cruzeiro Boa Submarinos Ô Pessoal Fechou Boa Ouch Tá dando dano aqui Ok Au Para de dar dano Aê Come o barco Vai acabar Vai acabar É só comer o outro barco Rápido Vai Come o avião Caramba Come tudo Acaba Não acaba o negócio Tem que chegar a 100 metros Eu acho Come Come tudo Boa 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 Aê Completei Uuu Aqui a menina tá correndo Ela vai até a loja de pet shop Fala Por favor me ajude Eu alimentei demais o peixe que você vendeu pra mim E tem o peixe engolindo um cruzeiro Um arco de cruzeiros Aí o avião vira e fala O que você quer que eu faça com isso? Ele Oh oh Aí o peixe comeu eles Comido por um peixe Por que que você vendeu um peixe dourado para uma criança? O se A plaquinha dizia Não alimentar demais Vamos lá Mas é isso aí pessoal Esse é o tempo que eu tenho pro vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Senta o dedo No botão do like Me ajude demais com o canal Lembra de me seguir nas redes sociais Que estão aparecendo aqui agora Qual é o seu peixe favorito? Qual é a sua criatura do mar Mais interessante que você acha Que você quer comentar aqui Falou com o nome dela aqui Pra eu pesquisar Porque eu não conheço muito as criaturas do mar Beleza? Então Se você gostou do vídeo Senta o dedo no like E me segue nas redes sociais aqui E como sempre Nós nos vemos num próximo vídeo Tchau Tchau